Música Aô meus amigos e companheiros chegamos para mais uma receita muito prazer para quem não me conhece eu sou o Cid, seja bem vindo ao nosso canal Kiosque do Cid, que toda semana a gente leva uma receita no disco de arado para vocês, todas as quarta-feiras após as 18 horas fiquei um tempinho sem receita, mas voltamos e a receita de hoje ô mosca viu a receita de hoje foi uma paeja caipira de cordeiro, já viu? não? ah, então você só vai ver só no nosso canal, então gente já se inscreva no nosso canal aí, ativa as notificações, já larga aquele joinha compartilha, venha fazer parte do nosso grupo cozinheiros do disco de arado e essa aqui foi a receita de hoje paeja caipira de cordeiro que essas moscas estão enchendo o saco vamos para a receita? ô meu seu companheiro eu vou mostrar para vocês o que o nosso grande companheiro Emerson Barbaki, ali da loja Império do Churrasco da cidade de São Manoel me presenteou, me desafiou a estar fazendo uma paeja de cordeiro que eu já fiz para ele já, vou colocar na foto para vocês verem aí olha que peça bonita essa de cordeiro cabeceira esse trem, ficou bonito demais aqui tem um quilo e meio mais ou menos, e eu vou estar fazendo uma paeja de cordeiro para vocês ô meus amigos, já vamos começar? gente, para facilitar para a mulher dos seis não brigar que nem a minha briga, corta deixa tudo picadinho, coloca tudo em saco de frio para você não deixar aquele monte de pó que está para o ar depois para ficar lavando nossa senhora já larguei tudo picadinho gente, todos esses ingredientes vai estar no link da descrição então essa aqui vai ser uma paeja diferente, que nem eu falei vai ser uma paeja caipira só que usando uma carne de cordeiro bora começar? já vamos fumar-se ao zóio e queimar o umbigo no discão chega a nós aqui ô meu super, já vamos colocar o nosso discão para esquentar e o que eu vou fazer? vou pegar a nossa banha que está num vídeo aí que eu vou colocar como que eu fiz carne na lata que eu vou estar usando a nossa banha agora vou pegar uma concha porque caculeano não dá para pegar não por causa do calor derreteu tudo a nossa banha e eu já vou entrar, gente com a nossa panceta nossa panceta, ó está cortada em tirinhas assim, ó 500 gramas de panceta não temperei ainda gente, eu não estou de chapéu porque está muito calor nossa senhora a região não sei que está muito calor também não e aqui é a maria para temperar, gente é simples de tudo, ó uma pitadinha de sal uma dose de cachaça eu não vou dar uma calagada porque eu ainda não posso senão eu ia dar o primeiro, hein? agora vamos puxar a nossa panceta para a lateral já vamos entrar com a nossa carne aqui tem 500 gramas também aí vai ligar o pitadinho vai dar um monteio também você terá um pouquinho de sal e um pouquinho de papo até a picante tá bom e agora a gente vai puxar a nossa carne na lateral e o que é bom que a gente tem que engorda? faz isso, ó vai fazendo, vai jogando a sua borda e agora a gente vai entrar com a nossa carne de cordeiro não está temperada também, viu? o pessoal aí gosta de estar colocando um monte de tempero é, patiça, aquilo gente, eu estou atualmente o pessoal agora está usando sal na carne de cordeiro, viu? eu vou estar colocando sal e eu vou estar colocando uma dose de cachaça cabeceira ao lado do nosso companheiro alemão hoje está tranquilo, gente não pega a boca é só para dar aquela maciada cabeceira na outra carne de cordeiro, hein? perfeito olha que douradinha bonita aqui, viu? o que nada vai fazer? vou deixar para a corda também vou colocar um pouquinho de calabesa e um pouquinho de peixe e agora nós vamos puxar pós-borda vamos entrar com o nosso frango uma pitadinha de sal e eu vou colocar chimichum desidratado tá, gosto? já vou entrar com uma cebola roxa pode ser a branca vou entrar com um pimentão verde pimentão amarelo pimentão vermelho pimenta doce e cenoura bem picadinha olha que colorido bonito cinco dentes de alho bem picadinho agora que já deu uma boa refogadinha o que nós vamos fazer? nós vamos entrar com o nosso arroz e eu vou estar usando três caneca vocês podem estar usando xícara depois no final eu vou falar para quanto que rende essa receita aqui mais ou menos aqui uma receita delícia cabeceira tá, misturada boa agora eu vou estar usando uma colherzinha de açafrão isso aqui é a gosto agora o sal a gente tem que tomar cuidado porque a gente já temperou as nossas carnes então é só uma pitadinha de sal se faltar depois a gente consegue corrigir agora a gente vai entrar com a água a água vai até cobrir todo o nosso arroz eita barulhão esse é o melhor som que existe eita barulhão e agora a gente vai tampar e é já que vai bordo agora que o nosso arroz já está quase chegando olha o que a gente vai fazer agora vamos jogar o nosso milho vamos dar uma misturada agora jogar por cima aqui o que a gente vai fazer já vamos retirar daqui e vamos finalizar a nossa receita e agora a gente vai finalizar olha que bonito ficou estranho você está doido vamos dar aquela mexida boa você sabe o que eu vou estar incrementando aqui que eu não coloquei que eu gosto muito de estar acrescentando ervilha fresca por que eu não coloquei na hora que estava cozinhando senão ela vai sumir e ela dá um sabor tão diferenciado e ela está congelada gente olha aqui só que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer agora ela já vai acabar de chegar rapidinho é isso aqui dá uma boa misturadinha nela paeja caipira usando carne de cordeiro vamos colocar uma paeja de cordeiro vou finalizar agora a parte da finalização vai dar gosto de cada um de vocês e cada um vai da forma que quiser porque cozinhar no disco de arada é isso você pode fazer o que você quiser usar a sua imaginação da forma que você vai finalizar que isso que é o grande diferenciado agora a gente vai fazer o que? vamos finalizar estranho a gente vai finalizar com o que? tomate ó os cozidos quantidade gente que nem eu falei é a gosto cortadinho uma cebola roxa bem picadinha isso aqui é a gosto viu gente isso aqui só para dar aquele sabor diferenciado ela está crua também eu vou estar usando um alho bem fritinho e finalizamos a nossa paeja caipira de cordeiro mas olha só como que ficou estranho aqui ó meus companheiros chegou a hora mais esperada é a hora de experimentar estranho gente eu não estou de chapéu porque dá um calor e agarrar no chapéu aqui não dá conta não olha isso aqui nossa senhora aqui gente eu vou pegar de tudo que tem um pouquinho gente faça isso para o seu evento essa receita aqui mais ou menos ela rende até umas 15 pessoas nessa mesma quantidade que eu fiz o link vai estar lá no link da descrição só você entrar certinho lá e ver todos os ingredientes passo a passo da forma que está escrito lá e vamos experimentar estranho aqui ó já vou pegar uma carne de cordeiro que está aqui no meio já ó vamos experimentar essa maravilha aqui ó gente do céu olha essas moscas eu não sei mais gente o que vocês fazem com as moscas aí eu não sei mais o que eu faço aqui aqui pra essa aqui não é de tirar o chapéu não essa de tirar o boné meu Deus do céu que receita a cabeceira hum é bom ficando por aqui acho que bom demais eita noite forte abraço pra vocês até a próxima receita tchau pra vocês tchau tchau